O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Vamos lá, vamos ver como é que toca essa música aqui no pandeiro. Olá, para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, eu sou o André Passos, músico percussionista. Se você quer aprender a tocar instrumentos de percussão como pandeiro, carrão, birimbau, triângulo, zabumba, timbal, entre outros instrumentos, já se inscreve aqui no canal, marque o sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo quando eu colocar aqui. E se esse vídeo te ajudar, deixa aqui embaixo o seu like, porque o YouTube vai entender que o vídeo está servindo para alguma coisa e vai poder passar para mais pessoas, tá? Agora vamos lá para o que interessa. Primeiro eu vou falar aqui a sequência das notas com a numeração e depois eu coloco na tela também a numeração para vocês, tá? Então a primeira parte vai ficar assim, ó. Toque grave com polegar, só que eu vou fazer esse toque abafado para abafar, eu posso usar o outro polegar que eu estou segurando o pandeiro para pressionar a pele e abafar. Depois desse toque, eu faço ponta dos dedos, punho e ponta dos dedos, ou seja, vai ser um, dois, três, dois, tá? Só que esse um aqui vai ser abafado, que é o polegar, o toque grave abafado. Então fica assim, ó. Um, dois, três, dois. Vou fazer aqui, ó. Novamente. Um, dois, três, dois. Mais uma vez. Um, dois, três, dois. Depois daqui eu vou fazer o toque grave, com o polegar, né? E depois o tapa. Ou seja, vai ser agora, a sequência vai ficar assim, ó. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Só que o primeiro um aqui eu vou abafar. Então vai ficar um, dois, três, dois, um, quatro. Ficando assim, ó. Novamente. Um, dois, três, dois, um, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, dois, um, quatro. Depois daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Depois do tapa eu faço três, dois, um. Ou seja, punho agudo com a ponta dos dedos e finalizo aqui no toque grave com o polegar. Então depois aqui do tapa eu faço três, dois, um. Então a sequência vai ficar assim, ó. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Um, dois, três, dois, um. Só isso, ó. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Três, dois, um. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Três, dois, um. Lembrando que o primeiro um, né? Que é o primeiro toque grave com o polegar. Eu vou abafar pra tirar o som aqui grave, certo? Então vai ficar assim, ó. Um, dois, três, dois. Um, dois, um, quatro. Três, dois, um. E aí eu repito. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Três, dois, um. Mais uma vez. Um, dois, três, dois. Um, quatro. Três, dois, um. Agora mais cadenciado. Novamente. E aí repete. Agora eu vou tocar bem devagar e cantar, ó. Exatamente com a levada que eu te ensinei, ó. O dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie. Junto com as amigas o coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie. Junto com as amigas o coroa nunca aparece. Obrigado por chegar até aqui e ter assistido essa aula. Para ter acesso agora a um conteúdo mais completo e se aprofundar nesse instrumento, entre agora no site baiapercussão.com.br e escolha o melhor curso para você. O link também já se encontra aqui na descrição desse vídeo. Considere também a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, a tocar no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também considere curtir esse vídeo, caso ele tenha te ajudado de alguma forma. Também compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.